Olá, o Pelo Mundo de hoje vai falar sobre a cidade de Elsenkirchen, na Alemanha. E quem fala sobre a experiência de intercâmbio por lá é o acadêmico de desenho industrial da UFSM e também técnico administrativo em educação, Daniel Michelon de Carli. Olá, Daniel, tudo bem? Olá, tudo bom? Bem-vindo, então, ao nosso programa Pelo Mundo. É um prazer estar aqui, fico muito feliz pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre a experiência que a universidade me proporcionou de estudar fora e que sirva também de ter um estímulo para o pessoal que tiver interesse em seguir essas oportunidades e se desenvolver como um estudante melhor e ter uma vivência maior de mundo. Muito legal. Ok, então, Daniel. Bom, o teu intercâmbio foi em 2008? Em 2008, né? Em 2008 para 2009. Exato. Faz um certo tempinho já. Sim. Mas foi uma experiência bem interessante, que foi durante os seis meses. Sim. E foi uma oportunidade também que a UFSM, que a instituição, também te proporcionou de alguma forma, né? Conta pra gente como é que foi, então, esse preparo. Na época tu fazias que curso? É, eu ainda era acadêmico do curso de ciência da computação, né? Durante aquele período existia um convênio entre a Universidade da FAPU-Schule-Gelsen-Kirchen e a UFSM e a outra universidade brasileira, Univates, para fazer o intercâmbio de estudantes. Então, vinham alunos da Alemanha para o Brasil e os brasileiros iam para a Alemanha estudar. Então, foi nesse contexto que eu participei. O programa, ele teve três anos de duração e eu fui no último ano de existência do programa. Foi uma questão bastante complicada, por causa que era bastante difícil, eram poucas vagas, todo mundo tinha interesse, então, era uma competição bastante grande. A gente tinha que fazer teste de língua, saber um pouco de alemão, saber muito bem inglês. Falavas bem alemão naquela época? Eu sabia muito mais inglês do que alemão, então, isso aí foi uma das coisas que acabou me dando essa oportunidade. Foi o domínio do inglês. O alemão, apesar de eu ter uma noção básica, o que eu acabei usando mesmo foi o inglês. Certo. E tu foste para lá com mais alguns colegas daqui também? Ah, exatamente. Nós fomos mais dois colegas aqui da UFSM e mais três outros alunos da Univates. Então, nós estávamos ao total de seis brasileiros lá em Gelsen Kirchner estudando. Certo. E como é que foi a experiência, então, na tua área profissional? Hoje tu fazes outro curso aqui na instituição, também é funcionário? Qual é a tua função, o teu cargo aqui na universidade? Certo. Hoje eu sou analista DTI, eu me formei aqui pela instituição, também pude fazer mestrado aqui na UFSM também. E hoje eu trabalho aqui no CPD, desenvolvendo sistemas e trabalhando ajudando na infraestrutura DTI da universidade. Então, o curso, quando eu fui lá para a Alemanha, foi justamente nesse contexto, no contexto da área DTI, onde a gente desenvolveu alguns projetos, conheceu como é que era o sistema de ensino lá da Faholschule, que eles têm na Alemanha, basicamente, dois tipos de universidades, né? Eles têm as Faholschule e as Universität. As Faholschule são universidades mais a nível de ciências aplicadas, é o que nós chamaríamos hoje dos nossos tecnólogos. E as universidades, as Universität, elas têm outra titulação, que no caso seria o diploma, e na Faholschule é o bacharel mesmo, que a gente tem aqui no Brasil também. Exato. E tu fizeste na parte técnica, tipo, uma espécie de tecnólogo, não é? Isso, isso, na área de ciência da computação, em que eu fui lá desenvolver. E essa experiência lá da Alemanha de 2008, hoje, reflete muito no teu dia a dia, aqui na UFSM também? Nossa, com certeza, não. A experiência de poder ir para um outro país, conhecer outras culturas, ter que conviver, ter que se virar em um idioma que não é o teu idioma materno, né? É uma diferença gritante, sabe? Tu poder se desenvolver como pessoa. Claro que a parte acadêmica eu também me desenvolvi bastante, mas a parte que mais desenvolveu foi essa interação de tu estar em um outro ambiente, onde tu é estimulado a tentar achar soluções diferentes, por causa que tu não tem essa facilidade da língua, né? E aí tu se vê forçado a crescer, a evoluir. Então, isso mudou completamente, é um divisor d'água. Foi a primeira vez que tu foste para o exterior. Sim, sim. Primeira vez que eu fui para o exterior foi durante o programa esse. Voltaste para lá depois ou não? Ainda não tive a oportunidade, mas assim que puder eu pretendo voltar. Certo. Bom, Daniel, tu trouxeste várias fotos aqui para a gente, né? Então, vamos comentar um pouquinho para falar sobre a experiência nesses seis meses, enfim, toda a cultura, tudo que tu presenciaste por lá, né? Nós temos aqui a primeira foto. Ah, essa aqui foi uma foto quando a gente chegou lá na universidade. Éramos nós aqui. Aqui, apesar de estarem todos os brasileiros, não aparecem. Isso era lá na universidade e a gente estava, a recém se ambientando, estudando para as primeiras matérias e a gente estava se desenvolvendo ali na própria Fafoxule, isso aí. É o Sem Kirchner. Essa aí é uma foto interessante, que essa segunda foto é a foto do gramado do estádio do Schalke 04, ou Schalke Nufia, que eles chamam, que inclusive é essa manta que eu estou vestindo aqui, eu comprei lá durante um jogo que eu pude assistir lá. O estádio deles, eles têm uma engenharia muito interessante, porque o campo inteiro de futebol, como eu mostrei nessa foto, sai de dentro do estádio. Uma super tecnologia, né? Uma tecnologia muito interessante. O estádio é muito de alto nível, realmente. Inclusive tem alguns jogadores brasileiros que passaram por lá, pelo Schalke. Ele fica todo coberto também. Fica, fica. É, pena que eu não trouxe aqui uma outra foto da visão geral dele, só trouxe a do campo mesmo. Tu poste vários jogos lá na universidade. Não, só um jogo, só um para conhecer mesmo, para ter a experiência de ter visto um jogo lá na Alemanha, de conhecer como é que funciona, mas para ter essa vivência mesmo. E essa manta tu guardas então como recordação? Eu guardo como recordação, mas eu gosto tanto dela que eu ainda uso no inverno. Acabo usando também. Acabo usando. Ela está um pouco judiadinha, né? Mas é por causa que eu uso. Certo. Bom, dando sequência, nós temos uma foto da culinária, né? Exato. O que te chamou a atenção nessa parte, nessa área? Isso é um donut kebab. Donut kebab é uma comida típica alemã, mas produzida por descendentes turcos. Então, é uma comida que tem, ele é tipo um sanduíche, onde tem uma carne de carneiro, um grelhado e várias saladas. E é uma comida muito picante. E é o equivalente... A gente pode ver aqui cebola, pimentão também tem. Pimentão, sim. É equivalente ao nosso xis aqui. Então, a comida típica deles de rua, de lanche, assim, daquela região ali da Alemanha onde eu estava, é muito famosa. Eu sempre tinha oportunidade de comer, era muito bom. Qual era a região da Alemanha, a cidade de Gelsenkirchen? A Gelsenkirchen fica na região perto de Düsseldorf e perto da cidade de Colônia. Então, é uma região de muita imigração do pessoal da Turquia, por questões da própria questão econômica da região. É uma região onde tinha muita mineração de carvão. Então, acabava atraindo muita gente que tinha essa questão em comum com a mineração do carvão, com o minério. Então, nessa região. Certo. Aqui temos mais uma foto com o chimarrão. Essa aí é a foto logo que chegamos. A gente tinha levado alguns quilos de erva e tal, então ainda dava para tomar chimarrão aí logo que chegava. Estava recém ali. Quanto tempo durou a tua erva por lá? No final das contas, ela praticamente durou todo o percurso, porque todo mundo, a gente estava em seis brasileiros, todo mundo levou um pacote. Então, a gente acabou, a gente cuidava para não tomar demais. Nesse período, era inverno por lá? Ainda não. A gente chegou lá, estava numa temperatura muito boa, muito agradável, e logo na sequência começou a esfriar. E aí a gente teve um dos invernos, naquela época, mais pesados lá na região. Tanto é que não é uma região típica de nevasca na região de Gelsenkirchen. E no nosso inverno lá, teve neve. Então, foi um frio muito intenso. Essa foto aqui? Isso é a foto em Düsseldorf, que é a capital lá do estado, onde é a cidade de Gelsenkirchen. E é muito famosa. Esses prédios são muito famosos na área de artes e na área da arquitetura, porque eles têm um formato bastante inusitado. Então, é bastante comum de tu ver referência a esses prédios. Daí eu estava passeando e tive a oportunidade de bater essa foto. Aqui nós temos... Ah, sim. Essa aí era a casa de estudante onde eu morava, lá em Gelsenkirchen. Eu tive a questão de procurar bater fotos durante o percurso que eu estava lá. Então, as fotos foram nos diversos meses que eu tive lá. Então, eu sempre fotografava a árvore para a gente tentar ver como é que seria a questão da mudança climática. Como é que ia ser. E aí, dá para ver bem ela verdinha, vai perdendo as folhas até ela ficar completamente sem folha, que foi na época que eu voltei para o Brasil. Fizeste essa sequência durante os seis meses. Isso. Que legal, é interessante para observar a própria passagem do tempo, né? Exatamente. Aqui a gente tem mais uma foto da culinária. Isso aí foi uma questão que eram os nossos brasileiros. A gente resolveu fazer alguma coisa que a gente conseguisse trazer da comunidade brasileira, né? E aí a gente fez para os nossos amigos lá na casa de estudante, né? Então, tinha gente de vários países. Aqui dá para ver, nesse caso tem três alemães. Um brasileiro, que é o que está no meio aqui. E uma moça da Romênia também. Então, a gente tinha gente de vários países. Tem um amigo meu da Lituânia, que eu fiz lá, que foi muito legal. Da Estônia, também tive a oportunidade de conhecer gente desses países. Que foi uma experiência, por ser uma casa de estudante, tinha... Todos os estrangeiros moravam lá. Então, tu tinha essa riqueza de poder conviver com gente de outros países. Ah, isso aí é o ICE, que é o transporte mais rápido da Alemanha terrestre, que é o trem-bala deles. É um meio de locomoção fabuloso. Ele é muito confortável. Tu tem um restaurante lá. Dentro dele, restaurante. Um restaurante dentro do trem. Um vagão restaurante, né? E para locomoção dentro de todo o estado? Como é que é? Dentro da cidade? Para pontos estratégicos? Certo. Assim, a gente tinha um cartão, uma carteirinha de estudante. E essa carteira de estudante nos permitia usar os trens mais básicos, os mais simples, durante a locomoção. A gente podia viajar por diversas cidades da região sem ter que pagar nenhum valor extra. No caso, o ICE não estava... Não estava incluso nessa carteira. Não estava incluso nessa carteira. E a gente podia viajar para a Colônia, para a Düsseldorf, pelo voucher de estudante que a gente recebia. A gente tinha que pagar uma taxa de uns cento e poucos euros para ter essa carteirinha de estudante. E aí a gente podia utilizar o transporte público sem nenhuma taxa adicional. Mas depois eu também tive a oportunidade de viajar no ICE, porque durante a minha estadia lá, pude comprar um voucher para poder viajar por diversas regiões. E é aí que eu tive essa oportunidade. Que deu para aproveitar, para conhecer. E é muito caro? Como é que é o acesso a ele? Ele não é muito barato, não. O transporte, se eu não me engano, era em torno de uns cento e poucos euros a passagem com ele. Só que a Alemanha tem um sistema que incentiva a utilizar o transporte público. Então, como funciona assim? Se você viaja com pouca frequência, o preço é muito alto. Se você usa o serviço com muita frequência, vai diminuindo o preço. Então, você compra um voucher por um mês inteiro, sai muito mais barato. Então, por exemplo, você queria um ticket para andar de ônibus na cidade em um dia, era 5 euros. Agora, se você fosse usar a semana toda, esses valores podem não estar certos. Mas era mais ou menos assim, era em torno de uns 15 euros. Então, você poderia andar 7 dias a semana com o mesmo preço que você gastaria para andar 3 dias individuais. E aí é nessa proporção. Em 6 meses, deu para te aproveitar. Absolutamente. Tempo suficiente para poder também ter acesso a esse desconto. Com certeza. Certo. Bom, e aqui? Aqui foi quando a gente estava indo para a aula, no percurso. Então, os meus colegas andavam na frente e eu pude pegar a câmera e registrar alguns momentos do caminho. E aí era a nossa cozinha ali na casa do estudante, do apartamento que a gente tinha, onde a gente socializava. A Catedral de Colônia, que é uma catedral que demorou diversos anos, acho que alguns séculos para ser concluída. Uma arquitetura gótica fantástica que a gente teve a condição de conhecer lá. Era perto ali da região onde eu morava, relativamente. Então, a gente conseguia se deslocar sem nenhum custo adicional e era fabulosa. Muito bonita mesmo. Essa foto aí foi do primeiro dia que a gente viu neve lá em Gelsenkirchen. É a primeira vez que a gente viu neve e começou a nevar de noite. Então, a gente, ah, vamos lá tirar foto, consegui, estava vazio. E aí, as bicicletas lá na casa do estudante, com a neve cobrindo. Aí, a biblioteca já lá da universidade, já estava no inverno. Dá para ver aqui pelo piso ali, que ele é um piso todo furado, justamente para quando a neve derreter, ela ter por onde escorrer. Então, eles têm toda essa preocupação na arquitetura deles para otimizar para o inverno. A biblioteca também, muito bonita. É muito bonita. Muito bonita. Aí, já foi quando eu tive a oportunidade de viajar lá pela Europa, que durante o período letivo deles, o semestre de inverno de 2008, vai até final de fevereiro, mais ou menos. Só que, nesse meio tempo, tem um recesso de Natal a primeiro de ano e mais um pouquinho da primeira semana de janeiro. Então, eu pude viajar. E aí, foi a vez que eu pude conhecer Berlim, a capital da Alemanha, que ficava longe. Aí, eu pude usar um desses tickets de trem específicos para viajar para toda a Europa, por um valor mais acessível. Então, esse é o famoso Muro de Berlim, que a gente conhece muito da história, que em 89 ele foi derrubado, a reunificação da Alemanha. A Catedral de Berlim também, uma arquitetura muito bonita. A gente teve a oportunidade de conhecer lá. Enorme, né? É gigantesca. O tamanho das pessoas aqui na frente, na proporção da própria Catedral. Exatamente. É algo incrível. Ah, isso aí é uma foto... Aí a minha esposa ainda era minha noiva, ela foi lá me visitar. E nessa foto ela aparece ali, na frente da estátua do Martim Lutero, que na região de Dresden, que tem uma homenagem a ele, né? Que ele traduziu a Bíblia para o alemão, toda aquela questão da histórica que a gente conhece. E atrás, uma igreja também. É isso, uma igreja também, referência. Igreja protestante. Ah, isso aí é um... Lá em Dresden também tem um prédio onde tem toda a fachada revestida com os azulejos. E esses azulejos, ele contou uma história, né? Daí eu peguei e registrei a foto, assim, de toda essa passagem histórica registrada nos azulejos aí da... Tipo uma espécie de linha de tempo. Exatamente. De forma de fotos. Isso. De quadros formados por azulejos. Interessante mesmo. Sim. Ah, isso já não é mais na Alemanha. Isso aí é na República Tcheca, quando eu pude viajar para Praga, nesse mesmo período. E essa é a famosa Charles Bridge, a ponte mais famosa de Praga, que é a ponte que ligava as duas metades de Praga. E durante muitos séculos era o único meio de tu conseguir se locomover de um lado para o outro. Demorou, acho que só no século passado que eles construíram uma ponte secundária. E é o castelo de Praga, é um castelo muito famoso. Ah, essa é uma outra foto aí da Charles Bridge. Uma coisa legal de comentar sobre a ponte, essa Charles Bridge, ela tem uma arquitetura, assim, muito medieval, tem diversos santos, diversos status durante todo o percurso. E na ponte, diversos artistas que vendem artesanatos e coisas tinham suas barraquinhas para vender souvenirs e coisas para os turistas. Obras de artes, pinturas, mas não eram aquelas souvenirs da China, não. Eram coisas realmente feitas à mão ou obras artesanais. Ah, esse é o relógio astronômico ainda em Praga, que é muito conhecido, muito famoso. Ele é localizado na antiga prefeitura lá. E é um dos pontos onde mais reúne-se em turistas para conhecer o relógio astronômico. Ainda em Praga, isso é o Museu do Socialismo. A gente pôde conhecer, e uma coisa interessante é que o Museu do Socialismo fica exatamente do lado do McDonald's. Contraste, né? Exatamente. E aí tu vê todas as coisas, os utensílios, como é que era o mercado na antiga União Soviética, onde todos os latos tinham os mesmos rótulos, eram as mesmas coisas. A cultura material da época foi bem interessante de conhecer. Você está com a manta aqui, não é? Exatamente, eu estou com a manta. E tem um vídeo também que tu trouxeste sobre Praga, né? Tem, tem um vídeo que tem alguns artistas de rua cantando um jazz bem legal, assim. Foi uma experiência muito legal de ver, assim. Eu pude pegar a câmera e registrar. Por causa do que traz toda uma questão cultural, assim, muito forte, assim. Que a gente não tem ainda, aqui no Brasil, essa capacidade de poder apreciar quando esses movimentos culturais acontecem. De ver os artistas das ruas também, né? Exatamente. E também um vídeo do trem, não é? Sim, sim. A questão do vídeo do trem, eu acho que é na cidade de Dresden, onde dá pra ver bem a questão medieval, assim, da cidade antiga com o contraste do trem moderno, né? Onde tu passa aquele bondinho, que a gente chama de bondinho, a gente chamava de trem, lá durante a rua, que é algo bem peculiar, bem interessante. Que a gente não tem essa vivência aqui. Aqui também. É, essa ali é uma foto da arquitetura de Munique. A gente já voltando de Praga, saindo de Praga, voltando pra Alemanha, a gente foi pra região da Bavária. E aí a gente conheceu um pouco a história de Munique, que é uma cidade maravilhosa, que tem um parque maravilhoso. Inclusive, essa outra foto é uma foto sobre o que eles chamam de Bia Garten, né? Como é que é? Em inglês tem o Kindergarten, em alemão também, mesma palavra, pra jardim da infância, né? Kinder, criança, Garten, jardim, né? E o Bia Garten, é Bia Cerveja, Garten, jardim. Então, jardim da cerveja. Então, muito famoso, aí uns copos de cerveja, onde tu ia. Tu comprava um copo, tu recebia um copo, só que ele tinha um litro de cerveja, né? Essa outra foto, famosa do HB, que é um dos pubs mais conhecidos de lá, é que as famílias, elas pegavam, as mais tradicionais, tem o seu próprio copo familiar. Então, os copos ali, nessa foto, dá pra ver ao fundo, que eles estão cadeados numa prateleira. Então, quando a família vai lá, pega a chave, recebe o seu copo e toma no seu próprio copo. Cada um tem o seu, é um estoque grande de copos ali. Sim, um estoque bem grande de copos. Isso é comum em vários bares ou somente nesse? É comum na região ali da Bavária. Os Bia Garten são muito famosos em Munique, nessa região. Apesar da Alemanha ter mais de mil marcas diferentes de cerveja, e a variedade de cerveja é imensa lá, a questão do Bia Garten como Bia Garten é muito mais peculiar da região de Munique mesmo. Esse é o brasão do HB, que mostra lá, desde a fundação dele, que é de 1907. Então, ele é realmente um pub muito antigo. Essa aqui foi durante a viagem, que fica ali perto da região da Bavária, ali perto de Munique, que é em Fusson, que é a cidade onde existe um castelo muito grande, que a gente logo vai ver a foto. E essa foto aí a gente teve a oportunidade de conhecer um indiano lá, que trabalha nos Estados Unidos, e a gente fez amizade ali, batia a foto, conversava. Teve uma troca muito grande da experiência. Esse é o castelo que a Disney se inspirou para fazer o castelo do parque principal deles em Orlando, na Flórida. Então, eles se basearam no castelo de Fusson, que foi o rei Ludwig II que criou, e que ele era um rei muito gastador. Na época, a Alemanha ainda não era unificada, ele era rei da região da Bavária. Então, ele acabou sendo assassinado, esse rei, por causa dessa... Não se sabe ao certo, mas acredita-se, por causa dele gastar e torrar muito dinheiro. Então, ele era muito romântico e acabou criando um castelo dessa magnitude em um lugar totalmente isolado, de difícil acesso. A gente só pode ver as montanhas aqui ao fundo. É, ele fica ao topo de uma montanha. É bem interessante. Saindo da Fusson, a gente pôde continuar a nossa trajetória e a gente passou para a Suíça. E na Suíça, a gente conheceu a cidade de Interlaken, e foi uma das cidades mais altas na região da Suíça, onde tu pode ir sem necessitar, pegar um meio de transporte mais extremo, digamos assim. A gente podia ir de trem até lá e conhecer um pouco dos Alpes. Aqui muita neve, né? Muita neve, muita neve. Se chamam da neve eterna, né? Que é uma região onde a neve, ela não derrete, né? É uma região onde sempre tem neve. Aí, já saindo da Suíça, indo para a França, a gente pôde ir no Louvre, essa aí é Vénus de Milo, no Louvre. Outra questão, essa foi a parte que eu mais gostei da passagem para o Paris, foi o Pompidou, que é esse centro de cultura e arte, onde tu tem o Museu de Arte Moderna da França, onde tu tem obras fantásticas e muito divertidas, ou muito... que te remetem muito a perguntar o que é aquilo, porque é aquilo, sabe? Te questiona, sabe? Te instiga. E é muito gratificante. Foi um dos lugares mais interessantes de poder ter ido. Isso é uma obra lá no... Realmente instigante, né? Todo colorido, com formas geométricas. Exato, exato. Bem diferente mesmo. E saindo dali, a gente pegou um trem de Paris, onde a gente pousou para ir para Veneza. Nesse trem que a gente fez esse percurso, todo mundo pegou e disse, ó, fechem as portas, que era uma cabine onde tinha umas camas que tu podia dormir. Tranquem bem as portas e cuidado. O fiscal do trem pegou os nossos passaportes, por causa que ia passar pela região da fronteira durante a madrugada. E daí a gente já está dormindo para fazer a... para poder entrar na Itália, né? Da França para a Itália. E falaram, olha, se alguém bater na... Se alguém precisar ir no banheiro, tranca bem a porta, avisa alguém que está saindo e tal. Por causa que é muito comum, naquele percurso, ter assaltos das pessoas que estão dormindo, usam os fornifero e acabam... Perdendo seus pertences. Só que quando eu viajei de Roma para voltar para a Alemanha, eu entrei no trem, ainda tinha um austríaco e um alemão, e daí eu falei, ah, a gente tem que cuidar, né, com o trem, né, deixar trancado. Falei todas as coisas e o alemão falou para mim, não, agora tu não tem que se preocupar com isso, tu está no trem alemão. O que ele quis dizer é o seguinte, que esse tipo de coisa não aconteceria. Na Alemanha. Exato. E a segurança deles era mais sofisticada. Então, a gente disse, não, tu não precisa se preocupar com isso. Agora, nesse momento... Realmente não teve nenhum problema. Não, não tivemos nenhum problema. Desse tipo. Mas eu achei interessante, né, de um percurso, ah, tome cuidado, e no outro falaram justamente para... E a própria segurança, né, também. Ah, essa é uma foto que depois desse percurso, eu e um colega meu, a gente teve a oportunidade de ir para Bruxelas, participar de um evento. E ali foi um evento de informática em Bruxelas. Aqui era a nossa equipe festejando o final do semestre. Aqui são dois alemães e dois brasileiros, né. E já voltando para o Brasil, aí, se despedindo. A foto de despedida. É, isso. Ok. Obrigada, então, Daniel, pela participação. E o Pelo Mundo volta na próxima semana, todas as terças-feiras, às nove e meia da noite, aqui na TV Campus. Até lá. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma